O evento aconteceu na Praça Tiradentes. A proposta da PM foi interagir com a população, oferecendo diversas ações sociais para todas as pessoas. O atendimento gratuito oportunizou assistência à saúde e jurídica, corte de cabelo, higiene para com os dentes e as unhas e medição da gordura. Para as crianças, uma infinidade de brinquedos, diversão e entretenimento de sobra. Todos se sentiram entusiasmados com a oportunidade oferecida pelos militares. O evento como esse só nos dá mais segurança por estar perto da polícia militar. Nós estamos aqui junto com a comunidade e com parceiros, promovendo essa ação para integrar as pessoas à comunidade januarense e principalmente ao público infantil que precisa do nosso apoio. Outra atividade muito elogiada foi a emissão de carteira de identidade. Várias pessoas puderam ter o seu documento e o mais importante, sem precisar pagar nada. O documento é muito útil na vida da gente, então sem o documento a gente não tem nada. Então, houve oportunidade, então a gente teve a oportunidade de tirar, retirar o documento. E não parou por aí. Houve distribuição de pipoca e algodão doce. A cultura regional também se fez presente. A integração polícia militar e comunidade nos 15 anos do 30º Batalhão foi bastante elogiada. Isso para nós é motivo de satisfação, coisa nunca vista em januária, essa integração de povo e polícia. E temos hoje uma polícia diferente, uma polícia com novo tipo de trabalho, nova maneira de agir, imperar com a sociedade. Isso é muito bom. Isso nos dá uma estabilidade, uma segurança melhor. Isso é uma coisa maravilhosa, é satisfatório fazer uma coisa dessas para o pessoal de januária, porque em januária nunca houve essas coisas, e quando tem essas coisas o pessoal vem cheio. E é maravilhoso demais ter esse evento aqui para o pessoal de januária, essas apresentações, que é um evento muito bom e gratificante para a gente. O januário está de parabéns, porque a polícia aqui ajuda a comunidade, porque o evento desse aqui não é para todo dia não. Graças a Deus a comunidade aceitou bem essa proposta nossa aqui hoje, essa ação cívico-social promovida pelo 30º Batalhão, comemoração aos 15 anos da sua existência. E estamos aqui tendo vários atendimentos aqui hoje, a população de modo geral, com vários parceiros, órgãos públicos, órgãos privados, dando orientações, assessoria, aprendizado para as pessoas, serviços e saúde, atividade física, as crianças também envolvidas com várias atividades culturais e esportivas. Então acho que é um sucesso total. Queremos aqui de público agradecer também a esses parceiros que atenderam o nosso pedido, o nosso chamado para estar junto conosco, a Prefeitura Municipal de Januária, através da Secretaria Municipal de Saúde, o SESC, a Unimontes, a UAB, a CEMIG, a Polícia Civil está aqui também emitindo carteiras, a Identidade Civil, o Cartódio, o Regis também está participando conosco. Enfim, diversos órgãos contribuindo, buscando realmente atender essas pessoas que carecem de um atendimento mais próximo, mais humano e mais solidário.